Sejam todos bem-vindos à mais nova série Vida, o nosso podcast alusivo do Setembro Amarelo. E para começar essa série, aliás, acompanhando toda a série, nós temos aqui a nossa amada Juliana Cruz. Ela é psicóloga e como especialista, ela trará o olhar de um especialista para esse problema que precisa ser debatido pela sociedade e a igreja também precisa se envolver, né, Ju? Haja vista que, de repente, a gente pode ter algum irmão na igreja, um trabalho que esteja passando por isso. Sim. E, Ju, em alguns comentários a gente percebe que é tido como egoísta uma pessoa que comete suicídio. É, esse comentário, ele, inclusive, é dito por uma parte, né, dos cristãos e também por pessoas que, enfim, né, senso comum ou de pessoas vizinhas, né, aquela pessoa fez isso porque ela não pensou nas outras pessoas que ela ia deixar em casa, ela não pensou nisso. Por que que essa pessoa fez isso sem pensar na dor dos outros que ia ficar? Então, pra gente responder a pergunta, é interessante a gente recapitular sobre a própria doença, né? A doença primária para uma decisão que a pessoa toma de tirar a sua vida é a depressão. Então, não é... não se trata de um ato egoísta que ela tá pensando só nela. Porque, muito provavelmente, em sua grande maioria, existem vários fatores que estejam ocasionando aquela dor para aquela pessoa. E, quando as pessoas falam que a pessoa não quer se matar, de fato, ela não quer morrer. Porque, se ela não tivesse com aquele sofrimento, ela não se mataria. Ela não morreria. Ela não tiraria a vida. Então, é... Como psicóloga e como uma profissional que vejo vários pacientes no consultório, na clínica, eu não poderia dizer que aquele é um comportamento egoísta. porque eu tenho que olhar todos os fatores que estão levando aquela pessoa àquele sofrimento. Então, existe ali uma depressão, existe ali uma perda, existe ali um luto, pode existir várias coisas que, de fato, ela não está conseguindo gerenciar as suas emoções e nem as suas decisões. E quais seriam esses fatores, Juliana? Bom, os fatores de risco, eles estão atrelados aos 4Ds que a gente chama dos sintomas depressivos. Que a gente visualiza. A desesperança, o desamparo, o desvalor e o desamor. Então, essa pessoa, ela já não consegue enxergar o futuro muito longe. Hoje, ela elimina essa parte. É tanto que pessoas depressivas, geralmente, quando têm ideias ou até tentativas suicidas que chegam no consultório, a gente não faz planos para daqui um mês, para daqui uma semana. A gente faz planos para daqui um dia, daqui dois dias. E o que você tem que fazer hoje? O que você pode ou consegue fazer hoje? Então, são coisas mais curtas. E aí, a gente pega um gancho da primeira questão do egoísmo, que não é um ato egoísta. Mas que essas pessoas, nesse momento de desesperança e dos desativados, elas precisam do quê? Serem assistidas. Elas precisam que quem está em volta não desprezem alguns atos, por exemplo, de isolamento, de não querer falar, de não sentar mais à mesa, de não sair mais de casa, de não querer responder mensagem no WhatsApp, de várias pessoas entrarem em contato e a pessoa já não quer mais, de dizer frases que, inclusive, muitas pessoas me perguntam. E essa frase aqui, se a pessoa disser por que ela vai se matar? Ah, olha, pense comigo, você falaria essa frase? Normalmente, assim, do nada, você falaria? Ah, eu tô... Nada pra mim mais faz sentido. Naturalmente, você falaria? Ou você... Não, faz sentido sim. Então, pra uma pessoa chegar a esse ponto de falar essa frase, muito provavelmente, ela já pensou na possibilidade de não existir mais. Então, os fatores de risco, a gente começaria aí, pontuando esses Ds, né? E, Juliana, a gente pode entender que o suicídio, ele é um ato de impulsividade? Sim, inclusive, dentro dos 4 Ds, quando aquela pessoa, ela está inserida no desvalor, no desamparo, no desamor, é qualquer gatilho relacionado a essas crenças que fazem ela acreditar que ela é desvalorizada, ela não é amada, ela já não tem esperança mais pro futuro. Então, se ela já enxergar essas situações como difíceis, ou se alguma coisa for gatilho pra ela, vou dar um exemplo. Ela vai, não, eu vou sair desse quadro depressivo, eu vou atrás de um trabalho. Se na primeira oportunidade que ela tiver, ela não conseguir passar, ela receber um não ou uma devolutiva ruim, ela pode ter um ato impulsivo. E nesse ato de impulsividade, Fernanda, a gente pode perceber que não é só a impulsividade comportamental. Essa impulsividade, ela pode levar a pessoa a tomar decisões, como, por exemplo, as substâncias, a droga, ao álcool, enfim. Então, ela pode ter excessos de outras coisas que podem levar ela a tomar uma decisão que seja letal. O risco de suicídio, ele aumenta se tiver algum caso no histórico familiar daquela pessoa. Então, por exemplo, uma mãe que perde um filho por suicídio, aumenta o risco daquela mãe ter depressão, agarrar os D's e ter pensamentos. E estudos mostram, né? Existem dados que mostram que se tiver histórico na família de pessoas que já se suicidaram ou que tiveram tentativas, elas podem ter predisposição a ter em volta os D's da vida dela e ter ou pensamento, ou tentativas, ou o próprio ato, né? Também de se suicidar. É comum a gente lembrar de uma parte da infância, né? Então, eventos adversos na infância, eles também podem contribuir para que alguém entre em depressão e acabe tirando a própria vida? Excelente pergunta. Porque, inclusive, existem muitas pessoas que, por exemplo, sofreram abuso físico, abuso sexual, maus tratos, divórcios, transtornos psicológicos, familiares, conflitos. As próprias separações dos pais podem levar a riscos do adolescente acabar tomando algumas decisões impulsivas. Inclusive, uma das emoções que é muito recorrente, quando os pais se separam, é o adolescente ficar irritado. Ele se revolta contra alguma das partes ou com o próprio contexto da vida. Então, influencia de forma muito pertinente a questão da infância, de como foi aquela infância daquela pessoa. Porque, se houver um trauma ali, e se aquele trauma for relacionado ao ambiente, enfim, ou relacionado ao próprio corpo dela, sexualmente, fisicamente, por exemplo, os maus tratos, ela pode ver o futuro como qualquer relação que ela possa se envolver, pode ser que aconteça as mesmas coisas. Aí a gente volta a pessoas que estão agarradas lá nos 4Ds, que elas são desvalorizadas. Por isso que aconteceu tanto isso comigo, então vai acontecer de novo se eu me relacionar. E aí, às vezes, pode acontecer dessa pessoa encontrar um pensamento. Por que eu existo? Por que que... Qual é o meu sentido de viver? Qual é o propósito de vida aqui? E ela começa a questionar sobre a vida dela. E se ela encontrar muitos fatores que só dá erro, que só tem realmente coisas catastróficas, ela pode chegar a ter esse pensamento, né? Infelizmente, de desistir da própria vida. E olhando para o contexto de vida ali daquela pessoa, né? Os movimentos dela. Eu tenho como detectar algum tipo de comportamento nesse indivíduo que o leve ao suicídio. Existe um pilar do comportamento suicida ao longo da vida. Estudos fizeram até uma pirâmidezinha que primeiro a base desse comportamento suicida vem do pensamento. O pensar, né? O pensar em não existir ou pensar em morrer, né? É diferente. É diferente quando você está com raiva, um adolescente fazendo birra, e ele diz assim, ah, então eu vou morrer porque vocês não me amam. Então, é diferente da birra. Aquela criança, aquele adolescente, ele pode sentir, de fato, a necessidade de se punir por algum motivo. E não necessariamente só a birra. Então, a primeira base dos comportamentos seria o pensamento. E se esse pensamento for verbalizado, eu até digo para quem está assistindo, né? Não desconsidere se esse pensamento for verbalizado. Se esse pensamento for dito eventualmente e a pessoa diga, ah, não, mas esquece, vai ali, vai esparecer a tua cabeça, vai conversar com alguém, enfim, vai ocupar a mente, enfim. Então, não desconsidere. É interessante buscar ajuda para essa pessoa, porque a base é esse pensamento e ele pode ser dito. Então, aí já é um sinal de alerta. Sim, é um sinal de alerta. Porque desse pensamento, a gente imagina que tudo que a gente pensa, a gente pode mudar um comportamento. Se eu chegar aqui e me sentir inapropriada, eu posso ficar retraída. Só pelo meu pensamento. Eu não tenho nenhuma evidência, ninguém me disse nada, mas eu posso me comportar da maneira que eu estou pensando. Então, não é diferente de alguém que tenha o pensamento de desesperança, desvalor, desamparo, ele se retrair. Então, o pensamento base vai, sim, evidenciar alguns comportamentos. Isolamento, não quer mais sentar à mesa, não quer participar de atividades que antes você via certo interesse, se desinteressa por coisas que antes gostava. Então, não é só pensamento. Pensamento acarreta um comportamento. E aí, em segundo da nossa pirâmide, vem o plano, o plano suicida. Geralmente, as pessoas que têm o pensamento suicida, quando não há alguma estratégia de sair desse pensamento, infelizmente, essas pessoas acabam pensando em um plano, que é como. Então, elas pensam, elas imaginam, elas avaliam. Então, elas vão pensar em um plano. Algumas escrevem o plano. Enfim. E esse plano, ele precisa ser para a pessoa que está sofrendo, que está em sofrimento, que está angustiada. Esse plano, não necessariamente, ele vai ser executado. Mas, ela está ali no campo do pensamento e planejamento. Por isso que é importante fazer interrupções e intervenções no início dos comportamentos que são iniciais. Iniciados. Ressignificando os pensamentos, eu já não passaria para o planejamento, né? Exatamente. É tanto que, pela estatística, a cada 100 pessoas, 17 têm o pensamento. A cada 100 pessoas, 5 têm o plano. A cada 100 pessoas, 3 têm a tentativa. A cada 100 pessoas, uma têm o ato. Então, as tentativas, pode levar ainda a uma pessoa a buscar o pronto-socorro, né? Que pode ser aquela, enfim, as formas que vocês já ouviram na vida. Pode levar essa pessoa ainda a ter o socorro, a urgência, e ficar bem, voltar, né? E aí, tentar buscar ajuda. E também, essa tentativa, ela pode ser fatal, né? Ela, por conta da impulsividade, um impulso, né? Essa pessoa que está em sofrimento, ela pode ter uma impulsividade a ponto dela realmente não retornar. Juliana, existe, né? Por trás desse comportamento, né? Uma dor emocional. E a gente sabe que essa dor, ela não é exatamente uma dor física, ela é uma dor latente, mas ela não é física. Como a psicologia pode explicar para que a gente entenda melhor? Excelente pergunta, Fernanda, porque eu acredito que muitas pessoas podem ter passado por esse momento ou estar passando por esse momento. A funcionalidade mental gira em torno de três sentimentos. Intolerável, não suporta, inescapável, não tem saída, e interminável, sem fim. Então, é como se a funcionalidade da percepção dos sentimentos da pessoa fossem exatamente essas que eu citei. Por que que eu falei sobre esses três sentimentos, né? De intolerável, inescapável, interminável. Porque é como se a pessoa se visse no estado emocional, sem saída. Então, existe uma distorção da percepção dela sobre a realidade que ela está vivendo. Por isso que há um sofrimento muito latente que aflora nesses sentimentos que eu citei. E essa avaliação negativa que a pessoa tem de si mesmo é uma avaliação negativa de si mesmo, do mundo, dos outros que estão à sua volta. Ninguém pode me ajudar, eu estou sozinha, eu me sinto sozinha, e também sobre o futuro. É como se no futuro não tivesse sentido ou algum propósito para que ela continue fazendo o que ela está fazendo. Então, por que há esse sofrimento latente? Porque a visão da pessoa, a percepção sobre a realidade, ela está distorcida. Há um medo que ele é irracional. e esse medo faz com que a pessoa tenha preocupações excessivas a ponto de se preocupar muito com o que pode acontecer a curto prazo. Porque, ao mesmo tempo que ela está em sofrimento emocional, ela está tentando reforçar alguns comportamentos como se nada estivesse acontecendo. por isso que algumas pessoas dizem assim, ah, fulano fez isso e ele sempre disse que estava tudo bem. Mas, a depressão, ela não é só o choro, ela não é a ausência de sorriso, ela não é a ausência do trabalho, ela não é a ausência da rotina, muitas vezes. Ela é a ausência do sentido que a pessoa perde, do propósito que ela perde em relação a si mesmo, aos outros e ao futuro dela. E, além disso, eu acrescentaria, acredito ser algo extremamente importante que é em relação à fé dessa pessoa, no que ela acredita. Então, essa pessoa, ela precisa ter uma visão também espiritual dentro do contexto da vida dela. Por quê? Porque, vamos imaginar que uma pizza tem oito pedaços. Vamos imaginar que cada fatia dessa pizza seja uma área da nossa vida. Lazer, trabalho, conte aí a sua área da sua vida. Cada área tem um propósito. Para uma pessoa depressiva que tem a visão de si, do mundo e do futuro distorcida, toda essa fatia de pizza, ela não está ocupada por aquilo que você está enxergando o propósito de continuar fazendo exercício, sua família, seus amigos, enfim. Ela vê essas fatias nos D's. Vamos recapitular lá os D's. Aí lembrou dos D's? Pois então, quando ela vê a visão da vida dela é relacionada aos quatro D's. Então, aquela pessoa que está em sofrimento, ela vai precisar ser ajudada para resgatar a esperança, o amor, o futuro que pode ter alguma esperança, alguma coisa lá. Eu também não posso prometer nada e dizer que essas frases, né? Vai dar tudo certo, olha, amanhã vai ser outro dia. eu não posso dizer isso, porque pode ser que no outro dia chegue o cara da Enel e corte a energia dela. Eu não sei como é que ela vai ficar. O que eu preciso fazer é me dispor e não prometa aquilo que você não pode cumprir. Se dispõe a alguém por inteiro a ponto que ela tenha certeza que ela pode contar com você. Então, isso nos leva também a importância de uma rede de apoio. Né, Juliana? Sim. Mas, exatamente o que é essa rede de apoio? Excelente pergunta. A rede de apoio, vamos imaginar um papel em branco e uma pessoa desenhada. Então, imaginem aí na cabeça de vocês. E aí, ao redor dessa pessoa tem algumas ramificações, algumas ligações, umas bolinhas em torno dela. Essas bolinhas, elas precisam estar mais perto da pessoa. E aí, depois, vocês imaginam nessa mesma folha algumas bolinhas maiores ao redor dessas pequenininhas que estão ali pertinho dela. Essas que estão pertinho, a gente entende que a rede de apoio é quem está mais próximo. Pai, mãe, avô, avó, tio, irmão. Essa rede de apoio é quem está mais perto, quem convive mais, quem vê essa pessoa. E se essa pessoa, Juliana, não tiver uma rede de apoio, se ela nem tiver essas bolinhas que estão pertinho dela? Pois é, se ela não tiver, a gente vai precisar ajudar essa pessoa a construir uma rede de apoio. E nós podemos nos dispor a ser parte dessa rede de apoio. Juliane, o que são essas bolinhas maiores que ficam em torno dessa pessoa fora dessas bolinhas menores? São os locais que essa pessoa encontra cuidado, por exemplo, no trabalho, na escola, na igreja, ela encontra na roda de amigos, na casa de amigos, ela encontra num curso, num balé, num esporte. Então, ela tem ali algumas coisas que estão em volta. Por que eu falo dessas que estão mais pertinho? É porque são aquelas pessoas que sabem da rotina da pessoa, sabem do movimento dela, sabem das mudanças que ela está tendo. Por isso que essa rede de apoio, a gente precisa avaliar quem é que está muito pertinho e quem é que está ali também fazendo um elo com essas ramificações. E assim, Ju, tem muito mito e algumas coisas que de fato são verdades que estão povoando o imaginário geral. Então, eu te trouxe aqui quatro perguntas e você vai me dizer se isso é mito ou se isso é verdade. Preparada? Quando um indivíduo apresenta melhoras ali do quadro depressivo dele, mesmo depois de uma tentativa de suicídio, ele apresenta ali um quadro linear de uma aparente tranquilidade ou de uma tranquilidade mesmo. Isso quer dizer que ele está fora de risco? Bom, a respeito disso, é falso, inclusive um dos períodos mais perigosos de uma pessoa que teve a tentativa de suicídio é quando ela começa a melhorar, porque é o momento onde a rede de apoio precisa estar atenta para poder solidificar aquilo que ela está construindo, a visão dela de si mesmo, dos outros e do mundo, do futuro. Então, isso é falso. Então, nós não devemos falar sobre suicídio, isso pode causar um gatilho em alguém, mito ou verdade? Falso também, mito, né? Falar sobre suicídio, na verdade, não aumenta o risco dessa pessoa, das pessoas tentarem, tanto que dizem que o setembro amarelo é onde aparece mais casos, mas, na verdade, acontece em todos os meses, não era para ser só o setembro amarelo, né? Isso era para ser em todos os meses, porque acontece isso todos os meses. Então, a questão de falar sobre é muito importante, porque as pessoas sabem onde, como encontrar ajuda. mito ou verdade? É proibido que a mídia, inclusive, que a gente está fazendo aqui, né? Abordar o tema suicídio e levar essa informação, levar esse tema para outras pessoas, através das redes sociais, através dos telejornais, de propagandas televisivas, é proibido? Mito, né? A mídia, ela, pelo contrário, assim como falar sobre, acredito que a mídia, ela tem uma responsabilidade também muito grande de informar, orientar, descrever o que é, porque isso é uma questão de saúde pública. Então, as pessoas, elas precisam saber onde fica as bases, os atendimentos bases para que elas busquem ajuda. Sem essa informação, as pessoas, elas não vão saber onde e nem para onde ligar. Então, essas pessoas, elas precisam ser informadas, inclusive, tem o Centro de Valorização à Vida, que é o CDV, e tem um número que essas pessoas, elas podem utilizar de qualquer aparelho, telefone, que é o número 188. E lá, tem profissionais capacitados e preparados para fazer intervenções apropriadas e fazer uma escuta adequada para aquela pessoa que precisa de ajuda. É verdade ou é mito que o clima frio, ele é um fator influenciador? Bom, verdade, inclusive, tem um termo que chama depressão sazonal, que é caracterizado como esse clima menos iluminado, que não tem os raios do sol. Então, tem países que, de fato, a pessoa amanhece no escuro e dorme no escuro. Então, ela não vê a luz do dia, não tem nada iluminando ali. Então, ela vai ficar predisposta a ficar mais quieta, mais, como um bom cearense fala, amonfinhada. Ela vai ficar sem disposição. Essa disposição pode transformar a fadiga e aí vai acarretando alguns sintomas relacionados à depressão. Inclusive, teve um estudo que eram com famílias que acordavam fazendo a exposição ao sol, abrindo as janelas, portas, e de famílias que acordavam e iam tomar café na mesa com tudo fechado, a janela fechada. E a conclusão desse estudo foi que as famílias que tinham a exposição da luminosidade, da claridade, da luz do sol, elas emitiam mais o sorriso, a fala, elas gesticulavam, elas conseguiam ficar mais relaxadas e mudando de posição na mesa, elas conseguiam comer até mais do que as outras famílias que acordavam, iam para a mesa, comiam pouco, não falavam tanto, não trocavam de roupa, e aí elas ficavam mais deprimidas, elas apresentavam esse comportamento mais como bom senharense, como enfriadas, quietinhas, né? Eu disse que seriam quatro mitos ou verdade, mas acabei de lembrar que e vai bem de encontro agora a essa última pergunta, é que a falta de exposição ao sol, ela pode até causar uma baixa na vitamina D, tem uma correlação com a depressão? Essa ausência de disposição ao sol, essa baixa vitamina D? Sim, verdade, inclusive é óbvio que não é um fator que seja isso que a pessoa esteja depressiva, mas é um dos fatores que contribui com a fadiga, a indisposição, assim como a vitamina B12, o cortisol elevado, vitamina D baixa, então essas combinações, elas influenciam diretamente no humor, por isso que é interessante fazer as avaliações médicas para saber se você está precisando de uma reposição de vitaminas, porque pode ser que você sinta a indisposição, não se expor tanto ao sol, apesar de que a gente vive em um lugar quente, que tem muito sol, então é para a gente se expor ao sol todos os dias tomar um banho de sol com menos roupa para poder você se expor mais. E só para recapitular, gente, uma boa rede de apoio, família, igreja, amigos, sejam amigos do trabalho e o acompanhamento com o especialista certamente fará muita diferença na vida de quem é acometido pela depressão, né, Juliana? Então, quando a gente tem a disposição de um indivíduo, todo esse organismo funcionando, fica bem mais fácil a gente captar os sinais e realmente propor àquela pessoa a ajuda necessária, não é isso? E nós esperamos vocês na próxima quarta-feira para mais um Vida. Até lá! Tchau!